Ai cara, valeu mesmo de ter trazido a gente, hein? Pô, que moral você tem aqui? Tá vendo? Ser mecânico tem suas vantagens. Eu conheço os porteiros todos do autódromo, eles sempre liberam minha passagem. Maria, assim a gente vai cuidar de entrar nos box, você tem que falar com o bala. Ih, não sei não, Tito. Se fosse um dia de treino normal, tudo bem, mas com esse negócio de filmagem de comercial, isso é outro esquema, cara. Aí galera, já vi que a gente dançou, hein? Eu não tô nem aí, eu vou aproveitar pra faturar. Olha o picolinho! Ai Beto, sabia que a Ligiane Barros foi campeão das vincas cilindradas com 11 anos? É, e com 14, ele foi campeão das vincuenta. Com 20, ele já tava nas quintas cilindradas. Quer saber de uma coisa? Eu já tô começando a achar esse gafanhoto muito metido, sabia? Eu também. Ih, a mulher que tá com o filho desaparecido, já é a segunda vez que ela aparece hoje. Eu não aguento mais tanta angústia. Essa é a foto mais... Essa não. Essa é a foto mais recente do meu filho Carlinhos. Se alguém souber aonde ele está, por favor, avise a polícia. Por favor! Pobre mulher... Só eu sei que a ausência de um filho... Será que esse menino se meteu, Lúcia? E aí galera, não aguento mais. Vou tentar entrar naqueles boxes de novo. Oi pessoal! Olha, eu tava procurando por vocês, sabia? Olha só Rui, não vou deixar você continuar arrochando meus amigos. Eu? É, e se você encher a gente de novo, o Tito faz paçoca de você, ouviu? É isso, olha, pelo amor de Deus, eu não vim aqui pra encher nem arrochar ninguém. Pelo contrário, eu vim aqui convidar o gafanhoto pra conhecer o Alexandre Barros. Hã? É... Ele nos disse que era o ídolo? Então, vou realizar o desejo dele. Mas por que só ele? Calma gente, calma, calma. Vai um de cada vez. É essa, moleque. Claro! Aí galera, é por nada não. Mas tô achando o Rui bonzinho demais pro meu gosto. Tô achando que tem caroço nesse angulo. Olha esse aí, calma, agora a gente tem que esperar. É, mas ele nunca entra nos boxes. Eu ouvi dizer que eles tão gravando as últimas tomadas na pista. Calma. Ai meu Deus, que eu vou te esquecer. O que que foi, Alice? Lembrei que a Polônia ficou de ligar. Ué, mas você não tá com o celular aí? Não, eu deixei no carro. Fiquei com medo que alguém ligasse e descobrisse o nosso disfarce. Bom, eu acho que não tem mais ninguém prestando atenção na gente. Se você quiser ir lá no carro pegar o celular, acho que não tem problema. Sabe, Lúcia, eu... Eu tava pensando, eu acho que eu vou fazer uma festinha de aniversário, sim. É, uma coisa boba assim, só pra não passar em branco. É, eu acho uma boa ideia. É, mas pra isso eu vou precisar tomar algumas providências. Em primeiro lugar, vou comprar um sapato novo. Agora? Olha, vestido eu tenho, mas meus sapatos estão tão churriados. Olha, eu volto já, tá? Não se preocupe. Ai meu Deus do céu, e mais essa agora? Fique tranquilo, porque vai dar tudo certo. O Alexandre Barros entende, você entende do Alexandre Barros, não é verdade? Então você vai... Não, 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 peraí. Peraí, é por aqui. Ué, não tô entendendo, cara. O Alexandre tá lá na pista. Não tô entendendo. Ô, gafanhoto! Pensa! Eu vou te levar na casa do Alexandre Barros. Olha que legal! Mentira, ele não mora aqui no Rio. Você tá querendo me enganar, né? Que te enganar o quê? Peraí, fica quieto. Ei, solta ele! Você também tem churro? Ótimo, que assim eu me livre dos dois que veste de uma vez. O que é isso, Rui? Você tá atacando criança agora? Ele tá querendo me enganar! O que é isso? Imagina! Eu só tava querendo levar o garoto pra casa, poxa. Mentira, ele tava raptando a gente! É isso aí! O que que tá acontecendo? Nada da sua conta! Solta esse moleque, senão... Senão o quê? Vai me bater?